Salve rapaziada, voltamos aí com o Detonado Dementor ou Hunting Glow, aí fica ao critério de vocês. Certo galera, vou pedir um muito obrigado aí quem tá acompanhando a série, os comentários aí, eu gosto muito, vocês comentem aí. E lembrando a vocês, todos os Detonares do canal estão na playlist do canal, correto? Então, sem mais demora, vamos voltar a jogar. Ah, vencemos o boss do jogo, certo? Bora meu garoto, vamos, hero. Vencemos o falastrão aí do rapazinho aí, agora não vai mais perseguir a gente, né? Mas nem tudo são flores, não é pra cá, nem tudo são flores. Logo logo vamos saber que esse perseguidor aí não é nada comparado ao que vai vir agora, né? Que significa que o jogo vai ficar mais difícil um pouquinho, né? Agora, se encontrarmos com o nosso perseguidor aí, que é o... esqueci o nome, Debilita. Debilita, Debilita. Encontramos com ele, ele não vai mais atrapalhar, mas vai liberar um pior ainda. Vou dar spoiler, é, vou dar spoiler logo, né, galera? Vai ser aquela mulher, aquela mulher, infelizmente, ela é muito pior. Se você achou que ele era chato, imagine ela. Vê que ele agora não oferece nenhum perigo para a gente, ó. A gente pode inventar junto aqui com ele, nem assustar, mas ele assusta. Vou falar com ele aqui agora. E aí, meu queridinho? Tá lembrado que eu te ganhei, né? Você tá ligado, né? É, respeito, respeito. Isso aí. Tá ligado que meu cachorro é assassino, né? Ah, tá. É isso aí. Reverência. Isso aí, reverência. Ele deu... Lava manchada. Ah. Ele deu uma parada aí. É, tá ligado, tá ligado. Você tá ligado quem manda na parada agora, né? Good boy. Good boy. Galera, a gente tem que ficar elogiando esse cachorro, que é pra ter uma interação maior aí na hora do confronto, velho. É a única ajuda que a gente tem, mano, né? Você imagina. A única arma que você tem, você vai desprezar. Inclusive, se você quiser fazer o pior final do jogo, você tem que chutar o cachorro. Fazer, aprontar um monte de coisa com o cachorro aí, né? Mas, eu não tô tentando fazer o pior final do jogo, não, galera. Tô tentando fazer, se possível, o melhor final. Certo, então, vou tratar com carinho, sempre com o good boy, good boy, good boy, good friends. Vou salvar até o joguinho aqui. Não custa nada. Ah. Custa nada. Vamos lá. Uma parte que tava trancada, que é essa aqui. Ô, mano. Essa porta tá atrapalhando. Vou fechar essa porta aqui. Agora, acho que dá pra abrir agora. Não? O cara me dá uma chave. Essa aqui. Antes de prosseguir, que eu não lembro o que que tem lá, galera. Eu vou lavar meu rosto aqui pra... Recuperar os status do jogo, né? Status que eu tô falando é... Agora, a parada toda... Deixa a boneca em pânico, né? Então... Vamos lá. Nossa, que lugar assustador, velho. O que é isso aqui? Botas metálicas. Botas metálicas. Dobra a força de lá, patadas. Quer dizer, dobra a força do chute. Mas... É mais... Mas... Tem um porém, né? Mas é difícil acertar o inimigo com um ataque poderoso. Equipar, né, filho? Vamos ver como é que é o... Ó, é bonita a bota, hein? Agora vai dar ruim pra cima deles. É, o máximo que eu posso fazer é chutar, né, galera? Não tem mais nada aqui, não? Sério. Não tem mais nada se tem isso aqui? Esse foi o... O bônus. É o bônus de ter vencido o cara, né? Estranhamente, só tem isso mesmo. Ah, é alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Pronto, abrir essa porta finalmente. Santuário. Não é daqui, não. Vem cá, garoto. Vem, 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 vem mais perto aqui. Vem aqui. Procura alguma coisa aí. Achou ou não achou? No, não achou ou não. Boa, boa. Boa, boa. Não achou ou não. Há nada aqui. Aqui. O que é isso? Sai da frente cachorro! O que é o cachorro? Ele fica para trás! Yuri! É sério isso? Vem lá! Vem lá! Bom cara! Vem lá o cachorro! O carro está afastado do cachorro, senão eu posso me dar mal! Vem! 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 Bora! Não é que não! Vem! Caraca! Acho que é aqui cara! É! É isso mesmo! Essa porra! Essa porra! Tava trancada! Agora tá aberta! Mole não galerinha! Nossa! A mãozinha que eu não queria ver! Tch 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 tch! Tch 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 tch! La mãocita que eu não queria ver! O jantar está servido! Meu Deus do céu! Que medo! O jantar está servido! Meu Deus do céu! O jantar está servido! A janta está servida! Ah! Perfeito! Uma! Foi desenvolvida pra ser a mulher perfeita! Meu criador é fabricado para ser a mulher perfeita, mas na verdade ela não é um clone galera, ela é uma menina raptada das redondezas e foi criada com a base de drogas para poder se acreditar que seria a mulher perfeita, mas não é. Não pode sentir dor como ela mesmo disse ali, isso aí foi devido ao uso de experiências da menina. Obrigada pela comida. Ela não tem paladar, não sente dor, então ela vai ficar com inveja da nossa protagonista. Então a gente vai começar a entender o porquê que ela vai começar a perseguir a gente, nos perseguir no caso. Bem, nem eu queria comer essa gororoba que ela acabou de nos servir, mas tudo bem, não tem muito o que fazer aqui agora. A personagem não se sente muito mal, não conseguimos correr, vem pressionando o X, não corre, o que dá a entender que ela não está se sentindo tão legal aí devido ao que foi dado a ela. Temos muito o que fazer, a não ser voltar para o quarto, para descansar, então tem que ser uma cama, tem que ser um quarto. Tudo trancado, aquela porta estava aberta, eu sempre deixo as portas abertas só para poder facilitar a fuga, mas é critério de cada jogador. Tem uns que falam que melhora para você se esconder, eu prefiro correr, velho. Bem, tem muito o que fazer, vamos... Vamos nos deitar. Mãozinha suja de sangue, que delícia. Passando a mão no rostinho da nossa Fiona. Aí é uma cena meio pervertida, né? Aí ela é estéreo, tá galera? Então ela não pode gerar crianças. Não nossa personagem, essa aqui vai ser a nossa perseguidora. Então ela tem uma certa inveja por causa do ventre dela que é perfeito, né? Complicado, né mano? Eu não estou completa. Eu não estou completa. Eu não estou completa. A menina já ficou meio... Não. Aí ela está de cara para... O que seria uma... Um espelho? Ou... Ou uma janela? Acho que é a janela, se eu não me engano. Ela ficou com raiva, viu? Galera, vocês estão vendo uma imagem assim em baixa resolução, porque eu estou jogando no PS2 Fat, tá galera? Então a resolução nativa é de 480i, beleza? Então a resolução nativa é de 480i, beleza? É a hora de correr, né galera? Me parece a hora de correr. É uma doida com o vidro na mão. É um bom lugar para ficar, né? Então, galera, vou fechando por aqui, beleza? Vamos continuar o Sufoca aí mais no próximo vídeo. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando, não esqueça de deixar aquele like. Comentem o vídeo, galera. Eu gosto quando vocês comentem. Vocês sabem que eu sou deficiente de atenção, né? Beleza? Tô com o próximo vídeo. Tô com o próximo vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com outro vídeo, galera. Lembrando a vocês, todos os detonados do canal estão na playlist do canal. O canal focado em game, né? E tô com o nome novo aí, mas não sei se o nome vai ser o nome final, né? Quiser deixar uma sugestão aí. Campo de comentário. Beleza, galera? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!